Eu acho que muitos, talvez muita gente aí ainda não conheça essa ferramenta. Quem me mandou essa ferramenta foi a iFix. A iFix e a Ultra estão sempre dando a forcinha aqui para o canal. Eu acho interessante isso. Acho que mais empresas deveriam seguir isso. É interessante isso, é bem legal porque muitas vezes a pessoa quer comprar um produto e tem dúvidas a respeito do mesmo. E quando ela vê um vídeo sobre o produto que ela quer comprar, isso ajuda a decidir na compra. Eu, por exemplo, tudo que eu vou comprar, eu faço uma pesquisa antes. Principalmente aqui no YouTube, porque eu gosto de ver, principalmente quando se trata de ferramenta, eu gosto de ver a ferramenta trabalhando. Quando eu encontro um vídeo aqui de alguém que mostra a ferramenta, de alguém que mostra a usabilidade da ferramenta, isso é bem legal porque me ajuda a decidir na compra. Então, eu quero agradecer a iFix por ter me mandado a ferramenta. Agradecer também ao Fernando, o Fernando da iFix, que juntamente com a iFix e a Ultraferramenta estão sempre dando aqui uma forcinha para o canal. E é isso, agora eu vou mostrar para vocês a ferramenta funcionando. Não é um review, certo? É só para mim mesmo, para mostrar como ela é interessante e pode ser muito útil, ok? Bom, gente, isso aqui é uma taxadeira pneumática. Ela é bem semelhante a um grampeador, só que ao invés de colocar grampos, ela coloca taxas. Aquelas taxinhas decorativas que a gente coloca na frente de sofás, de poltronas. Não só na frente, mas às vezes nas laterais, nas costas. E essas taxinhas aqui, deixa eu mostrar. Esse pedacinho de madeira aqui eu já utilizei colocando taxas. Taxinha fumê e taxinha cromada. Coloquei com essa taxadeira. Então, era para colocar esse tipo de taxa. E o corpo dela é bem parecido com um grampeador. A diferença é aqui na parte onde a gente coloca as taxas, que é diferente do grampo. O grampo não tem isso aqui. O grampeador, quer dizer, não tem esse recipiente desse jeito. É só o trailer onde a gente coloca os grampos. Já aqui, a gente coloca as taxinhas aqui dentro e... E utiliza a taxadeira. É bem fácil. Deixa eu colocar aqui, fazer um testezinho aqui com ela, só para vocês verem ela funcionando, ok? Vocês vão ver aí que pode ser muito útil uma ferramenta dessa para quem trabalha com estofados, ok? Eu vou usar esse pedacinho de madeira e umas taxinhas decorativas para a gente testar aqui, ok? Para colocar aqui é só abrir esse compartimento, só soltar essa travazinha aqui, ó. Aí essa tampinha já sai. Uma tampinha eu acho que é de acrílico. E é só colocar as taxinhas dentro do recipiente. Põe a tampinha de volta e a trava. A mangueira já está conectada aqui, que eu conectei. Engate rápido. E agora é só abrir aqui a passagem de ar. Tem um botãozinho aqui que a gente abre a passagem de ar. E agora é só utilizar. Show de bola! Eu gostei bastante da ferramenta. Bem interessante mesmo. Sem contar que isso aqui vai dar uma agilidade enorme no meu trabalho. Quando eu precisar trabalhar com taxas. Ao invés de colocar... Ao invés de estar colocando um a uma no martelo, isso aqui vai dar uma agilidade enorme. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixem aí o comentário de vocês, o que vocês acharam da ferramenta. Se algum de vocês já possui uma dessa, se já viu em uma loja, façam aí um comentário. Deixem aí um comentário aqui embaixo. Que eu estou sempre respondendo na medida do possível, ok? Deixem aquele like generoso no vídeo também. Forte abraço. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí Obrigado.